O Caio continua comigo porque ele trouxe uma apuração e a gente destaca neste momento, neste começo de Prime Time. Depois da descoberta de uma minuta na casa do ex-ministro Anderson Torres para reverter o resultado das eleições, agora surgem informações de que o assunto chegou a ser tratado na cúpula do governo Jair Bolsonaro. O candidato a vice na chapa do ex-presidente, General Braga Neto, teria liderado reuniões para aplicar o estado de defesa após a derrota nas eleições para Lula. É o Caio Junqueira que nos traz essa informação e, Caio, de que maneira tentou-se articular o que claramente parece ser um golpe? Olá, Márcio. Vou contar a história com começo, meio e fim. Vamos lá. Eu conversei nos últimos dias com interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, interlocutores do Anderson Torres, que me disseram que sim, que o candidato a vice na chapa e ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, liderou, após a derrota eleitoral, reuniões em Brasília, nas quais foram discutidas alternativas para tentar reverter o resultado eleitoral. Dentre elas, a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que prevê na prática uma intervenção militar e a possibilidade de decretação do estado de defesa no país. Você já trouxe aí no começo, na última quinta-feira, uma minuta de um decreto presidencial decretando o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, foi localizada na residência do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro. Os advogados do Anderson já afirmaram que ele diz não se lembrar a origem do texto, uma vez que ele recebia muitos documentos a serem remetidos ao Bolsonaro. Os relatos que eu colhi nos últimos dias de aliados do Bolsonaro são de que o decreto pode ser resultado, a minuta do decreto pode ser resultado desses encontros liderados pelo Braga Neto e que se buscou ali saídas jurídicas para a revisão do resultado eleitoral. Esses interlocutores diretos do Bolsonaro me apontaram que a fala de Braga Neto a apoiadores do presidente em frente ao Palácio da Alvorada em novembro ocorreu dentro desse contexto de busca por alternativas jurídicas ao resultado eleitoral. Na ocasião ele disse, vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora, não percam a fé. E o Braga Neto era um dos aliados mais próximos do Bolsonaro, que assim como o próprio Bolsonaro, passaram a avaliar, depois do segundo turno da derrota, que a eleição foi fraudada. Eles tinham ali, pelo que eu levantei, a convicção de que houve fraude, que não era possível ter ocorrido uma derrota e que era necessário agir. E uma das teses na mesa era buscar até mesmo a OAB para que liderasse esse processo. Também chegou-se a defender a convocação de forças de segurança para tentar ter acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas. E até mesmo aqueles militares que integraram o Comitê de Transparência Eleitoral e que apontaram supostas falhas no sistema eleitoral, também passaram a ser cogitados para uma convocatória para auxiliar nesse processo de contestação do resultado eleitoral. Pois bem, essa é a primeira parte e já vou concluir a segunda. Essa articulação toda, segundo fontes militares me disseram, chegou à cúpula das Forças Armadas, que promoveram reuniões para debater essas alternativas, em especial o Exército Brasileiro. E a maioria dos generais refutou qualquer sugestão e decidiu ali que o vencedor das eleições, no caso o Lula, deveria assumir o cargo no dia 1º de janeiro sem qualquer sobressalto. E, pelo que eu levantei, também a Marinha e a Aeronáutica também rejeitaram qualquer movimento nesse sentido. Estamos falando de maiorias dentro desses comandos todos. E, a partir daí, foi constatado um movimento de apoiadores de Bolsonaro, principalmente nas redes sociais, de ataques a generais da ativa, que integram principalmente o alto comando do Exército, que foram apontados como responsáveis por liderar internamente nas forças, o que se chama ali dentro de um movimento legalista. Os principais alvos foram os generais Tomás, que é do Comando Militar do Sudeste, Stunf, que é chefe do Estado-Maior, e o general Richard, que hoje é comandante militar do Nordeste. Agora, é interessante, Caio, enquanto você falava, a gente ilustrava a sua fala naturalmente com a imagem do general Braga Neto, que seria a pessoa que teria liderado essas conversas. Então, é claro que isso agrava a situação do governo. Mas, por incrível que pareça, quando a gente fica vendo Braga Neto liderando essas conversas, a impressão que a gente tem é que isso distancia um pouco a figura do ex-presidente Bolsonaro da minuta e, consequentemente, de uma punição mais grave que ele possa vir a sofrer mais para frente. Será que esse enredo todo também não teria esse objetivo? Márcio, eu apostaria que a própria vinculação direta e proximidade e lealdade do Bolsonaro com o Braga Neto, tanto que ele o escolheu como candidato a vice-presidente, na verdade, o efeito é reverso. Na verdade, isso tudo aproxima o ex-presidente Jair Bolsonaro desse processo todo, porque essas reuniões que seriam tocadas e lideradas, as minhas utilizaram, inclusive, essa expressão que o Braga Neto era a locomotiva desse debate todo, ela tinha, certamente, o aval do Palácio do Planalto. Nem do Palácio do Planalto, porque o presidente Jair Bolsonaro não estava no Palácio do Planalto, demorou a retornar lá, mas o Palácio da Alvorada, que é onde o Bolsonaro ficou. E é quando o Braga Neto sai para falar para os apoiadores, ele estava reunido ali dentro do Palácio da Alvorada com o, então, presidente Jair Bolsonaro. Então, pelo menos a minha visão, Márcio, é de que, na verdade, isso aproxima a minuto, a tese do Estado da Defesa do Bolsonaro, não que a faça. Isso na minha percepção, Márcio. Muito obrigado, Caio Junqueira.